Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre, pessoal, finalmente chegou aí a temporada Criomante no Mortal Kombat 1, e o nosso querido Quan Chi também, óbvio, e como de praxe, nós vamos passar aqui, cara, por todas as skins de temporada de cada um dos personagens disponibilizados aqui, pra gente poder ver qual estilo eles adotaram pra essa temporada do Criomante, né, do nosso querido Sub-Zero aí. E aí a gente vai ver tanto as skins ali da KL, que a gente ganha subindo nos níveis, quanto as que estão disponíveis para compra com as moedas prateadas ali também, que a gente ganha no modo invasão. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né. Então, começando aqui, galera, bora dar uma olhadinha nas skins da KL primeiro, que estão disponíveis aqui como recompensas pra gente, ó. Estas são as skins, caramba, mano, que coisa linda, irmão. Na moral, ó, essas aqui são as skins que estão disponíveis, deixa eu só tirar minha câmera rapidinho, que ela tá logo em cima aqui da skin do nosso querido Smoke, ó. Temos aí o nosso querido Sub-Zero, não esqueça a blusa, Bihan, monte de neve ali pro nosso querido Smoke, e também do Rain nós temos Degelo. Essas são as skins que nós conseguimos aí, evoluindo na Combat League, em Guerreiro, Grão-Mestre e Deus Ancestral também. Muito lindas essas skins, dicas de passagem, achei muito foda, caramba, mano, realmente. Eu não esperava que fosse ficar tão legal assim, tão bonito, sabe? Realmente curti. E aí, cara, essas são as da KL, essa aqui é a tela de apresentação dela, inclusive, né, dessas novas skins que a gente vai ver logo mais agora na lojinha. Então, dito isto, vamos lá pra nossa querida lojinha. Isto dito, né, eu falei o contrário. Vamos lá, o que nós temos aqui de itens premium na lojinha disponíveis pra gente poder usar os Dragon Crystals pra adquirir, né? Temos essa Senhora Noel, da nossa querida Kitana aqui, o Krampus, do General Shao, e também temos Liu Kang Solstício de Inverno. São as skins temáticas aqui dessa época festiva, né, do Natal e tudo mais. Aqui nós temos Kenshi Solstício de Inverno também, temos aí o nosso querido Rain Solstício de Inverno. Deixa eu até ver se minha câmera tá muito em cima, pessoal, pra não atrapalhar vocês aí de ver. Vou só abaixar ela um pouquinho aqui, tá? Beleza, vai ficar melhor. Temos aqui a Sindel Solstício de Inverno, algumas gears aqui novas pros personagens. Ajudante do Papai Noel, do Reptile, pô, ficou da hora, cara. Ficou da hora essa skin, mas o 800 Dragon Crystals, aí não, né, Nader Helm? Aí complica a vida. O bom é que eu tô com uma quantidade boa ali que eu farmei, né, na temporada anterior. Temos aqui as finalizações de temporada, as fichas de Fatality e tudo mais. Bacana. Interessantes essas skins aqui, embora eu tenha curtido muito mais as de temporada. As azuis que a gente acabou de ver, entendeu? Acho que a única que eu me animaria a comprar, talvez, seria essa daqui do Reptile, porque ficou muito engraçado, cara. Ficou muito engraçado esse skin pra ele. Mas beleza, vamos lá. Agora, bora conferir as skins de temporada aqui, meus amigos, ó. Começando com a nossa querida Kitana, já reparei ali que tá com um probleminha, tá com um bugzinho. Eles não resetaram minhas moedas prateadas, ó lá, ó. É. Vocês viram ali, né? E se eu tinha notado, a primeira vez que eu abri o jogo, eu vim aqui pra poder ver as skins, tal, começar a ver algumas delas, né, pra poder fazer esse vídeo pra vocês. E eu reparei que as moedas não foram resetadas. Pois é. Bugzinho já nessa temporada aí, ó. Começando com a nossa querida Kitana, ó. Inclusive, eu testei, ó. Dá pra poder pegar. Nobre Gelada. Temos aqui Demônio da Maré de Inverno. Temos a Princesa Invernal. Olha esse tom, mano. Azul escuro com um branco ali. Um marronzinho. Da hora. A tonalidade da pele dela é um pouco mais clara, né? Fazendo essa referência aí ao gelo, por assim dizer. Olha essa daqui, mano. Cabelos brancos. A pele ainda mais clara, branca, né? Esses detalhes também na pele dela ali, um pouquinho mais... Um azul um pouco mais claro, por assim dizer. Essa espécie de azul aqua também nas skins. Na skin. Ficou bem legal. O lequezinho aqui também que a gente pode adquirir. Bora ver a nossa querida Mileninha. Princesa da Geada. Herdeira da Maré de Inverno. Princesa da Neve. Ó, ficou louco, hein? Pena que eu não consigo dar zoom aqui pra gente poder ver melhor, mas ficou bem louco. E gelo real, ó. Mesmo esquema ali. A pele totalmente branca. Cabelos brancos. Esse azul mais aqua, né? Por assim dizer. Bem interessante também. E a Geira aqui pra personagem. Nossa querida Tânia. Espírito de gelo. A colita sombria. Essa outra skin aqui. E matrona do inverno, ó. Pra Tânia também. Olha que legal os detalhes aqui no rosto dela, mano. Parecendo cicatriz ali. Isso não me parece pintura, não. Parece cicatriz. Bem louco, cara, também. Aqui a Geir dela também. A gente não consegue ver direito porque ela tá com o negócio pra trás. Renzão da Massa. Ciclone Invernal. Mago Congelado. E temos também aqui Águas Frígidas. Olha aí, rapaz. Cajado Hipercano. Show de bola. Bora lá pro nosso querido Shang. Conspirador Nevado. Coração de gelo, ó. Com a segunda skin dele aqui também. Nessa coloração azulada, né, mais clara, mais escura também. Tudo. Mesclando os dois, né. E aqui nós temos o Conjurador Frio. Caramba, mano. Esses detalhes aqui na pele. Realmente é cicatriz, cara. Mesma coisa da Tânia que tinha ali, ó. Será que é tipo queimadura de gelo? Alguma coisa assim? Vamos ver. General Shao. Imperador Congelado. Defensor aqui do Inverno. Ó. E o Conquistador Glacial também, ó. Caramba. Ficou da hora, mano. Ó, na moral. Tô curtindo muito esses skins dessa temporada do Sub-Zero, hein. Grito Nevado. Monarca Congelada aqui também. E Rainha Nevasca. Olha aí, da Sindel. Caiu bem esse tom nela também. Aqui a gente tem uma gear diferente. Ué, eu não tinha comprado essa gear aqui, não? Por que ela já tá vindo como comprada? Será que eles trouxeram a gear da temporada anterior pra essa? Ou então eles só estão repetindo uma gear? Deve estar repetindo. Só pode. Vamos lá. Nosso querido Reiko aqui também. Ué. O Reiko não recebeu uma skin com a pele totalmente branca, cicatriz e tudo mais, não? Olhou com o Netherrealms. Tadinho do Reiko. Ficou de fora do esquema. Só recebeu a coloração azulada mesmo ali pras skins padrão que ele tem. Beleza. Vamos lá. Nosso querido Smoke. Névoa de Dezembro. Caçador Frígido. Caçador de Inverno. Olha aí que louca cicatriz no rosto também, ó. Os detalhes na pele também, cara, ó. Algumas ali em alto relevo. Ficou bem louca essa skin, cara. Mas bem louca mesmo. E aqui nós temos o Escondido na Cara, que é a guia dele. Show de bola. Vamos lá. Escorpetinho aqui agora. Escorpetinho, eles sempre colocam muita coisa, né, bicho? Redemoinho de Inverno. Brasas fracas aqui. Chama geada. Ó. Fogo Gélido. Olha isso aqui, irmão. Que skin. Rapaz. Braba. E nós temos aqui também Irmão de Gelo. Caraca, mano. Ficou bem louco, hein? Com a cicatriz, cara. Ó lá, ó. Agora que eu reparei que a cicatriz tá ali, porque... Ó. Nessa skin padrão dele aqui, ó. Não tem a cicatriz. Essas daqui já tem, ó. A gente tava até comentando sobre isso. De algumas skins que eles trouxeram pro Scorpion. Não apresentar a cicatriz. Agora tem. Olha aí, rapaz. Algumas gears pro personagem também, pra gente poder adquirir. Beleza. Nosso querido Reptile. Neve Vermelha. Scyzoth. Aqui também. Scyzoth, né, que tá falando ali. É uma brincadeira com Ice ali no meio. Lagarto Frígido aqui também, ó. Da hora. Subzero, né, mano? O cara da temporada aí, ó. Da hora demais, hein? Lutador de Inverno. Efeito Bola de Neve aqui também. Gelo Grosso. Ó. Olha esse frenesi congelado, mano. Essa gear dele. Que da hora. Os detalhes, né? Parecendo neon essa parada. Só que a gente sabe que é o gelo, né? Que tá bem mais branco ali. Mais brilhoso. Abaixo de zero. Não, é o nome. Abaixo de zero. Ficou da hora também. Ficou bem legal. Combatente da Bruma. Olha, rapaz. Mais uma gearzinha aqui. Vamos para a nossa querida Limei. Que também não recebeu uma skin tematizada com a pele toda branca e tudo ali, ó. Ordem da Maré de Inverno. E Patrulha de Inverno aqui também. Show de bola. Bora ver o nosso querido Raidinho. Que também recebeu altas skins, ó. Campeão nítido e frio. Raio de Fogo Invernal. Campeão do Inverno. Olha que doideira essa skin, mano. Eu preciso. Necessito. Ainda mais que eu jogo de Raiden. Ó. Neve Jovem. Aqui também. E Gelo Elétrico. Nossa. Muito loucas essas skins, cara. Nosso querido Liu Kang. Guardião do Gelo. Puro como a Neve. Nevasca de Fogo. Aguirre aqui. Ó. Deus do Gelo e do Fogo. Caramba, mano. Que doideira. Deus do Gelo e do Fogo, hein. Já pensou? Que loucura. A cicatriz lá no rosto também, ó. Nos olhos. Leão Invernal. Show de bola. Fechou aqui pro Liu Kang. Exposição de Inverno aqui do Johnny Cage. Rodovia Fria do Pacífico. Iceberg em frente. Ó. E congelamento na Califórnia. Nossa. Que doideira, mano. Essa skin, cara. A cor eu acho que casa muito bem, sabe? Com certas skins aqui. Frio e contido. Frio, confiante. Shaolin Invernal. Olha que doideira, mano. Olha a pele do Kung Lao. Que loucura. Nos ombros ali. Olha os detalhes. Bem louco também, hein. Círculo de Gelo. E aqui a gente também tem o Idealista Nobre. Que é o chapéuzinho dele, né. Vamos lá. Estamos chegando no Quan Chi. Que vai ser o último, hein. Nevasca do Crime. O Cavaleiro mais Sombrio aqui. Gelo Negro. Nossa, essa do Kenchi ficou louca, hein. E a espadona do garoto. Baraquinha. Por que não, né? Tremendo de frio. Frio e fome. Alvorada congelada. Massa também. Guerreiro Tarkatânio. Nosso querido Guras. Vamos ver. Futuro frio. Historiador polar. Historiador de inverno. E aqui, escolhido das eras. Ah, o Miniman, será que tem? Não, não tem. Eles não colocam pra personagem convidado pelo jeito, né. Será que o Quan Chi vai ter? Vamos ver. Inverno do submundo. Demônio frígido. Da nossa querida Ashra, que também não recebeu uma tematizada com a pele toda branca. Não estou entendendo por que eles não estão colocando essa tematizada pra alguns desses personagens, cara. Sacanagem. Olha lá. Anitara também não tem. Inverno de sangue. Veia gelada. Veia aberta. Pô. Deviam colocar. O Ravik também não recebeu. Discordância polar. E discordância pungente, ó. Nossa senhora, olha isso aqui. O cabelo do cara, mano. Todo espetado. Parecendo uns espelhos de gelo mesmo. Mas é o cabelo. Doideira. E por fim, nosso querido Quan Chi, que não recebeu. Quan Chizão da massa. Então, essas são todas as skins de temporada, meus amigos. Agora, vamos dar uma conferida no Quan Chi. Vamos aqui na customização. A gente consegue abrir aqui o Quan Chizão da massa. Aparências. E nós temos aqui só essa por enquanto. Aí está o nosso querido Quan Chi, meus amigos, ó. Olha essa olhada penetrante, hein? Do garoto pra nós. Aquela olhada de alguém que tá tramando alguma coisa. Total, né, mano? É muita cara do Quan Chi. Vou até tirar um print aqui. Um bonito. É isso aí, mano. Quan Chi está disponível. Agora vamos conferir aqui. Ah, deixa eu só sair. A questão da maestria do personagem, tá? Vocês lembram que o Omni-Man, ele ia até o level 20, né? Mas a gente conseguiu evoluir ele até o level 35. Então, vamos ver no Quan Chi como é que tá. Ó, temos aí o Quan Chizão da massa. Caramba, mano. Olha esse skin, cara, do Quan Chi. Que isso, velho. Que loucura a pintura no rosto. Os olhos dele também, ó. Como é que ficou? Que doideira, irmão. Olha essa daqui, cara. Equipamento. Ué, peraí. A gente tem que conferir a gear dele. Isso é um equipamento, cara. Tem aparência e tem equipamento, ó. Nossa, muda as pinturas do corpo dele, então, o equipamento. Que doideira, velho. A gear dele é mudar as pinturas do corpo. E os olhos. Que loucura, mano. Aqui a gente não consegue ver porque a gente tem que liberar. É. Vai até o level 20 só, mano. O Quan Chi também. Então, já batemos o martelo. Todos os personagens aqui das DLCs, né? Que vão vir. Da DLC. Vão até o level 20. A não ser que eles arrumem isso futuramente. Mas eu acredito que não. Porque eles não arrumaram o Dominion Man. Então, não tem por que eles arrumarem só do Quan Chi, por assim dizer. Então, todos os personagens DLC devem ir até o level 20. O level 35 é exclusivo daqueles que foram... Chegaram junto com o jogo base, né? O que é uma pena. Porque como é que a gente vai farmar mais Dragon Crystals aí? Nos level 20 e no 31. Sendo que não tem o 31 mais pra esses bonecos. Pô, sacanagem, né? The Helps. Bom, meus amigos. É isso. Eu queria trazer pra vocês aqui, como de praxe, né? Um vídeo mostrando todas as skins de temporada. Que a gente ganha na Kai ali também. Mostrar o nosso querido Quan Chi. E fiquem ligados aqui no canal. Que vai ter muito mais vídeos limpando o santuário. Eu vou mostrar pra vocês todas as skins raras que tem por lá. E também mais conteúdos relacionados ao Quan Chi. O modo invasão. E muito mais aí que vocês merecem. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de todas as skins. Eu vou adorar a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, galera.